Era um dia solarengo, numa quarta. Não tinha alas. Pedro espreguiçava-se como se pudesse alongar amanhã ou dia. Sabe tão bem! A respiração de Pedro parou por segundos que mais pareciam minutos ou até horas. Os gritos vinham de uma voz doce e assustada. Socorro! Atordoado, levantou-se apressadamente até ao peitoril da janela. Vigilombrou duas silhuetas em movimentos descontinuados e brutos. Estariam a lutar. Dá-me a tua mala já! Oh, não! Polícia! O rapaz de negro assustou-se e pôs-se em fuga com medo que alguém o apanhasse. Pedro acorreu de imediato à rapariga que se encontrava já prostrada no chão. Pedro abraçou-a e acalmou-a. Era a Inês, a rapariga mais linda e inteligente da escola. Pedro acompanhou-a até à porta da escola, mesmo estando de pijama. Ela riu-se tanto, tinha um sorriso mágico para Pedro. Dias se passaram e a Inês não lhe saía da cabeça e do coração, diga-se de passagem. Ele queria voltar a ter aquele abraço. Ele queria voltar a vê-lo sorrir. Mas tinha um muro muito grande à sua frente. A timidez. Nas aulas, o Pedro não estava atento. O seu olhar perdia-se pela janela da sala. O seu amigo Nicolau estava muito preocupado com ele, pois sentia que o Pedro se estava quase a isolar. Então, um dia, o Nicolau foi ter com o Pedro e o aconselhou a pedir amizade à Inês através do Facebook. Procuraram-os juntos pelo seu nome, mas em vão. Entretanto, o Nicolau teve outra ideia. A de perguntar aos amigos se, por acaso, alguém possuía o contacto dela. A situação de Pedro estava cada vez mais complicada. Até que o Nicolau sugeriu ao Pedro de lhe escrever uma carta e de a deixar no seu cacifo. Aí os olhos de Pedro brilharam. Que excelente ideia! Como é que nunca tinha pensado nela antes? Logo pôs mãos à obra. O Nicolau se ligou porque lembrava-se que tinha dado a estrutura da carta na disciplina de português. Esta tinha de conter o local e a data, uma fórmula de introdução, o corpo da carta, uma fórmula de despedida e a assinatura. Posto isto, o Nicolau deixou o Pedro sozinho para que pudesse escrever a carta mais à vontade. E assim, por palavras escritas, Pedro se exprimiu. Pedro dobrou cuidadosamente a carta e colocou-a num lindo envelope. Já era tarde quando acabou de escrevê-la. A noite já tinha tomado conta do seu azul que pairou ao longo do dia. No dia seguinte, o Pedro foi para a escola cantarolar. Sentia-se feliz. Muito feliz. Lá, 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 lá. Antes do início das aulas, o Pedro deixou a carta no cacife de Inês. O Pedro dirigiu-se ao cacife dele para deixar a sua lencheira. Eis o seu espanto quando viu um envelope branco e perfumado. Abriu-o tremendo. Leu a carta com um sorriso rasgado. Não queria acreditar. No final da carta, podia-se ler o nome de quem ele esperava de quem fosse a carta. Inês. E aí E aí Obrigado.